Este vídeo é mais que especial. Pra quem não sabe, Damon e Joe são dois amigos que possuem um canal de viagens com mais de 380 mil inscritos. Ela é brasileira, mas mora lá fora desde os 5 anos, e ele, americano. Eles aterrissaram no Brasil e fizeram um mega encontro com os fãs no Rio de Janeiro. Bora lá conferir? E aí galera, eu estou indo encontrar a Edilane pra ir pra Ipanema, ver se a gente consegue encontrar os astros do YouTube Damon e Joe. Bora lá? Então turistado, a gente sai lá do fim do mundo, lá de Marechal Hermes, pra chegar aqui e encontrar a Edilane no Ipanema. Cadê a Edilane? Atrasada, como sempre. Estou aqui há mais de uma hora esperando. Mentira. Mas é brincadeira, né? Sabe nem colocar a bicicleta no lugar. Bora lá? E depois de um frio no Rio de Janeiro e vários minutos esperando, finalmente nossos ídolos do YouTube chegaram. Oi, gente! Temos que gravar! Ok! Ok! Vocês têm uma ideia para onde ir com esse fogo todo? A fogo é para a tração, sabe? Ok, estamos caminhando! A gente tem um barco, não tem um barco, não tem um barco, não tem um barco. A gente tem um barco, não tem um barco, não tem um barco. Galera, conseguimos encontrar a Damon e Joe, já tiramos uma foto com eles e estamos indo pra perto do Orpador, onde a gente já queria mesmo gravar um vídeo. A gente não sabe se vai ficar muito tempo aqui, porque a Edilane tem que ir embora, porque hoje é aniversário do pai dela. Ela tá aqui escondido, eu liguei. Mas é isso, a gente tá seguindo a multidão pra ver o que rola. Vamos lá, vamos lá pra ver o que vai acontecer agora, bora lá. E eles são muito simpáticos, muito bacanas. Ela nasceu na Vila da Penha, ou melhor, morou, não sei se nasceu. Hoje em dia ela mora lá fora há mais de 10 anos e eles vieram do Brasil pra visitar a família dela e também pra gravar alguns vídeos aqui na Cidade Maravilhosa. Música 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 A gente foi para Montreal, e Canadá mesmo, lá, lá, eu faço isso todo dia, toda hora. Já torci meu pé três vezes hoje. Foi para Montreal, foi muito legal o passeio, porque assim, deu aquela visão que pode entrar num trem e ir embora. Pode entrar num avião e continuar a viajar, sabe? Não é difícil, é só comprar a passagem que você vai. Eu vou fazer minha primeira festa nacional. Que vai ser para Jornada Mundial do Rio de Janeiro, então além de eu viajar pela primeira vez, eu vou ficar mais próximo do Papo. Uau, que legal! É isso, vai para a Polônia. Muito legal, já foi. Assim, foi uma experiência louca, porque só tem gente bem branca, assim, mas foi ótimo, é tecnologia lá, tudo é bem limpinho, assim, bonitão. Eu queria que você me mandasse um beijo, só que eu quero gostar, um, dois, três e... Beijo! Peraí, 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 como é? A gente finaliza sempre o vídeo falando, bora lá. Peraí... Você manda um beijo e a gente fala um bora lá, então. Bora lá é só bora lá. Bora lá turistar. Mas a gente só fala bora lá. Isso. Um dia assim, de repente, vai acontecer uma coisa que você nem imaginava, vai mudar tudo, foi assim com a gente. A gente trabalhou, 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 ninguém nem queria saber e de repente... Vocês vivem disso agora. De repente aconteceu, mas é só persistência, persistência. Olha pra cá, Jove, Dom. Olha pra cá, olha pra cá. Beijo, obrigado. Olha pra cá, Jove. Tchau, gente. E aí também fazemos vídeos aí que talvez eles venham e respondem, mas é exatamente como um anybody, não pode ser qualquer pessoa. Aí com o Federico foi assim, a gente mandou um tweet pra ele, a gente conheceu ele e na primeira vez que a gente encontrou com ele, a gente foi no Vegas. Foi muito difícil agora falar, e ainda tenho que falar um pouquinho pra ele, vai ser difícil, é muito complicado. Olha lá por queijo que ele tá aí, né? Não, Taufi, só do seu celular, melhor. Ai, mas é inesquecível, não podemos deixar de aproveitar esse lugar, que é um ovo de paixão, que é o Arcoador. Olha só que vista maravilhosa. Vamos tirar foto com tudo. Vamos tirar foto com tudo. Vamos tirar foto de grupo. Tá. Tá. Precisamos de um drone, Nastinha. É. Gente, olha o desespero do Taufi, olha só. Você tava lá na frente, né? Então, turistada, gostaram de hoje? Aquela multidão ali atrás, olha, é tudo pros ídolos de YouTube. Super Demandio, os mestres das viagens. É isso aí, a gente termina por aqui, mas não se esqueçam de seguir... A gente no Twitter, Instagram, Facebook, se inscrever aqui no canal pra dar aquela moral. A gente se encontra semana que vem em um próximo destino. Bora lá? Bora lá? Turista. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.